Aqui nós vamos! Ah, brincou, velho! Varado! Pegando nas costas, eu pego ele nas costas. Meu Deus! Aqui! Opa! Finalmente dois! Opa! Ai! Ah, droga! Muito lado! Matou um! Matou dois! Eita! Nós, magreiros! Pelo! Errei! Ai! Certei! Costinha! Peguei, safadão! Nossa! Na cara, velho! Na cara, na cara, na cara! Mais um! Mais um! Eita, magreiro! E morreu! Eita! Tá, né? Caralho, caralho! Que bala! Nossa, errei a bunda! Surpreta, m****! Claro que ele ia ficar paradinho ali, né? Pegou! Caralho! Nossa! Mano! Essa! Foi! Nossa! Peguei um! Falta pegar outro! Peguei dois! Peguei dois! Meu deusinho! Vixi! Dei! Aí! Eita! Eita! Peguei! Tomou! Mais um! Aê! Boa, moleque! Nice! Tomou! No meio do olho! Tomou! Nice! Na cabeça, meu filhinho! É! Não deu pra ficar positivo mais velho! Deu uns fragzinhos legal aí! Deu um... Um ralizinho bom, cara! Então tá valendo! Foi show! Foi show! Invencible! Som de ce... Em seria! Não deu pra fica folle! Th mrp... Alойn ! Mbala.. Tod que já...